Filhos, sois do Senhor vosso Deus. Não vos dareis golpes, nem pureis calvo entre vossos olhos por causa de algum morto, porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor se escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para dizeres o seu povo próprio. Nenhuma abominação comereis. Estes são os animais que comereis. O camelo, a lebre, o coelho, porque remoem, mas não têm a unha fingida, imundo vos serão. Nem o porco, porque têm unhas fingidas, mas não remoem, imundo vos será. Não comereis da carne destes, e não tocareis no seu cadáver, isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas comereis, mas tudo o que não tiver barbatanas nem escamas não o comereis, imundo vos será. Toda ave limpa comereis, porém estas são as que não comereis. A águia, o quebrantoso, o chofrango, o abutre, a pega, o milhano, segundo a sua espécie, e todo o corvo, segundo a sua espécie. O avestruz, o mocho, o cuco, o gavião, segundo a sua espécie, o búfalo, a coruja, a grália, o cisne, o pelicano, o corvo marinho, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie. A polpa, o morcego, também todo o réptil que voa, vos será imundo, não se comerá. Toda a ave limpa comereis, não comereis nenhum animal morto ao estrangeiro, que está dentro das tuas portas, ou darás a comer, ou venderás ao estrangeiro. Portanto, és povo santo ao Senhor teu Deus, não cozerás o cabrito com o leite de sua mãe. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da sua semente, de cada ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ti ali, fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite e os primogênios das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão cumprido, que os não possa levar, para estar longe de ti, o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali, por o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro o darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas, e por vinho e por bebida forte. E por tudo o que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegre-te, tu e a tua casa. Porém não desampararás o levita, que está dentro das tuas portas, por não tem parte nem herança contigo. Ao fim de três anos, tirarás todos os dízimos das tuas novidades no mesmo ano, e os recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra e as tuas mãos que fizeres. Ao fim dos sete anos, farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão que todo credor que emprestou ao seu próximo uma coisa. O que te não a exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é a pregoada. Do estranho a exigirás, mas o que tiver de sim poder do seu irmão ou da tua mão o quitarás, somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoarás na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, para possuíres. Se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em fazer todos estes mandamentos que hoje te ordeno, porque o Senhor teu Deus te abençoará. Como tem dito, assim emprestarás às muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas portas, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre, antes de abrirás de toda a tua mão e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto basta para a sua necessidade. Guarda-te, que não haja palavra de belial no teu coração, dizendo, vai-se aproximando o sétimo dia, o ano da remissão, e que o teu olho seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhe dês nada, e que ele clame contra ti ao Senhor e que haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e que o teu coração não seja maligno, quando lhe deres, pois por essa causa te abençoará o Senhor teu Deus, em toda a tua obra e em tudo o que puseres à tua mão. Pois nunca cessarás o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti seis anos, te servirás, mas no sétimo ano o despedirás forro de ti. E quando o despedires de ti o forro, não o despedirás vazios. Liberalmente o fornecerás do teu rebanho e da tua ira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado lhe darás, e lembrar-teás de que fostes servos na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou pelo que te ordeno hoje essas coisas. Porém, será que, dizendo-te ele, não sairei de ti, porquanto te ama a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sua vela e lhe furarás a orelha, a porta e teu servo será para sempre, e também assim farás a tua serva. Não será aos teus olhos coisa dura, quando o despedires forro de ti, pois seis anos te serviu por metade do salário do jornaleiro. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que o fizeres. Todo primogênito que nascer entre as tuas vacas e entre as tuas ovelhas, ou macho, santificarás o Senhor teu Deus. Como o primogênito do teu boi, não trabalharás nem tosqueará o primogênito das tuas ovelhas. Perante o Senhor teu Deus, os comerás de ano em ano, no lugar em que o Senhor descobriu tu e a tua casa. Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver qualquer defeito, não sacrificarás o Senhor teu Deus. Nas tuas portas o comerás. O imundo e o limpo comerão juntamente como da corça do veado. Somente o seu sangue não comerás. Sobre a terra o derramarás como água. Guarda o mês de Abide e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abide o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus, ovelhas e vacas no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado sete dias, nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saísse da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Fermento não aparecerá contigo por sete dias em todos os seus termos. Também da carne que matares à tarde, no primeiro dia nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então acozerás e comerás no lugar que escolher o Senhor teu Deus. Depois sairás pela manhã e irás às tuas tendas. Seis dias comerás pães asmos, e no sétimo dia é solenidade ao Senhor teu Deus. Nenhuma obra farás. Sete semanas contarás desde que a foice começara na Seara, começarás a contar as sete semanas. Depois celebrarás as festas das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será tributo voluntário da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te tiver abençoado. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho e tua filha e teu servo, tua serva e o levita, que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro e o órfão e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que escolher o Senhor teu Deus. para lhe fazer habitar o seu nome. E lembrar-te,ás, de que fostes servos no Egito, e guardarás esses estatutos e os farás. A festa dos tabernáculos guardará sete dias, quando colheres da tua eira e do teu lagar, e na tua festa te alegrarás, tu e teu filho e tua filha e teu servo, e a tua serva e o levita, o estrangeiro e o órfão e a viúva, que estão nas tuas portas para dentro. Sete dias celebrarás a festa do Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em todas as tuas colheitas, em toda obra das tuas mãos, pelo que te alegrará certamente. Três vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães ásimos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá vazio perante o Senhor, cada qual, conforme o dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus tiver dado. Juízes e oficiais porás em todas as tuas portas que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos para que julguem o povo com juízo e justiça. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. A justiça somente, a justiça seguirás para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Não plantarás nenhum bosque de árvores junto ao altar do Senhor teu Deus que fizeres para ti, nem levantarás a estátua a qual o Senhor teu Deus aborrece.